Nos nossos estúdios, nós recebemos o vereador Eduardo Borgo. Borgo, antes da minha outra pergunta, o Edgardo Santos Filho interage conosco. Queria aproveitar o momento do Borgo estar na rádio e agradecer a ele a grandeza que ele teve em relação ao meu pai de 91 anos, depois de cinco dias jogado no verdadeiro matadouro, esperando vaga humilhadamente. Através de uma ação judicial, todo o mérito pro Borgo, conseguimos a internação. Obrigado, Borgo, do fundo do coração, maior alívio. Você que enfrentou problemas também com o seu pai, como é que está essa situação geral da saúde em Bauru? A gente está focado agora na seita da educação, tem a questão da guerra, parece que a Covid ficou um pouquinho de lado e os problemas de saúde não foram totalmente equacionados. Graças a Deus, deu uma diminuída no contágio, na contaminação. Essa variante também foi menos agressiva e a necessidade de leitos de UTI ainda continua, mas a saúde, um caos, um caos. Muitas pessoas precisando de direito de UTI. Para você ter uma ideia, teve ali no ano passado um corte de 12% na área da saúde pelo governo do estado. Por isso até que eu critiquei tanto quando o vereador Marcos de Souza propôs o título de cidadão bauruense ao secretário Marcos Vignoli, que é o braço direito do Dória. E eu falei, falei, gente, esse governo cortou 24 milhões da saúde só de Bauru. Nós tivemos mais de 165 pessoas que morreram sem ter a chance de ter um leito de UTI. Então eu não via motivo para isso. E aí, bom, teve esse corte. Nesse ano agora, no ano passado, eles retornaram, fizeram o convênio com o hospital estadual, voltaram, tiraram aquele corte, aquela diminuição que teve, só que não aplicaram os 10% que tinha lá, acho que, de reposição do contrato, deram acho que 1 ou 2%. Então, com certeza, tem um impacto na diminuição de cirurgias, de internações. E a gente fica na mão do estado para internações de média e alta complexidade. Então, quer dizer, aquele caos que estava na época da pandemia, onde nós estávamos com a Delta, com aquela variante que era mais forte, aquele caos, aquela situação de guerra passou, mas ainda está muito, mas muito longe de termos ali o ideal. O Edgar mesmo, que entrou em contato, que acabou de mandar essa mensagem, grande abraço, torcendo, orando pelo seu pai, Edgar. Um senhor de 91 anos de idade, sabe? E ali, praticamente, ali de lado, jogado ali nas unidades de saúde. Então, quer dizer, poxa, chega num ponto que parece que perderam a humanidade, parece que nós deixamos de ser seres humanos. É uma vida que está ali. E como ele, várias outras pessoas necessitam de atendimento, sabe? Eu, inclusive, no final do ano, nós entramos ali com uma ação popular, eu, vereador Meira, conseguimos quase 2 milhões de reais para custear aqueles 10 leitos de UTI no HC, com mais um apoio da prefeitura. Acabou o dinheiro daquela ação, a prefeita me vai e me fecha os 10 leitos de UTI. Eu fiz uma representação criminal contra ela, porque vai ser atribuído responsabilidade das pessoas que morreram pelo fechamento desses leitos. Então, quer dizer, está muito longe ainda de ser o mínimo. E aí, olha só, falando aí da saúde, ontem foi publicado o edital de chamamento público para que uma organização social seja contratada para responder pelos plantões de três das quatro unidades existentes na Bela Vista, Popular Ipiranga e Geisel. A UPA do Meridota continua sendo coberta somente por servidores. Quer dizer, é uma movimentação aí, né? Estou muito preocupado com isso. Nós estamos aí nessa seia da educação. É um trabalho muito complicado. A gente tem que ir a fundo. E eu tenho certeza que a maioria da população aprova essa fiscalização. Mas, óbvio que não dá para deixar de lado. Mas eu estou muito, muito preocupado com essa questão que eu vi, essa matéria da contratação de organização social. Porque uma organização que foi contratada recentemente no município, ela está respondendo vários processos na justiça. Processos criminais, processos, enfim, de todos os tipos. E isso aí me preocupa demais. Eu já falei com a secretária da saúde, falei, doutora Alana, fica em cima, passa uma lupa em cima disso. Porque o primeiro a fiscalizar é o executivo. Nós fiscalizamos, é claro. Mas o primeiro que tem contato, que contrata, que elabora edital, que faz o pagamento, que recebe notas, é o poder executivo. Então eu passei por ela. Fica com uma lupa em cima disso. Porque se já deu problema em outras situações, pelo menos para que não dê aqui em Bauru.